Bom, vamos falar então agora da Operação Semana Santa que foi deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal às zero horas desta quinta-feira. Vamos conferir. Este veículo foi apreendido na manhã de quarta-feira no posto da Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Água Clara. Durante a abordagem dos policiais, o condutor informou ter adquirido o veículo em São Paulo e estava voltando para Campo Grande. O problema é que o carro era clonado e possuía registro de roubo desde dezembro de 2021, em São Paulo. Nas primeiras horas desta sexta-feira, outro veículo de placas do Rio de Janeiro foi recuperado pela PRF. O carro constava registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro desde dezembro de 2020. Ocorrências policiais que são frequentes em nossa região, como frisa o inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Durante as fiscalizações detalhadas, acabam descobrindo se o veículo realmente é original, é um produto de furto ou está sendo clonado. E nessas 24 horas já tivemos o êxito de ter duas apreensões aí, com dois veículos, produtos de furto que foram clonados e estavam passando aqui pela nossa região. Nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal deflagrou a Operação Semana Santa, onde intensifica as fiscalizações nas duas rodovias federais que cortam a Costa Leste de Mato Grosso do Sul, a BR-262 e a BR-158. A Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui da Costa Leste irá disponibilizar seis equipes que irão fiscalizar as rodovias federais nesses quatro dias de feriado prolongado. A Operação Semana Santa termina no domingo, às zero horas. Nós estamos com todo o nosso efetivo empenhado nessas duas operações. Começamos agora a Operação Semana Santa e o nosso objetivo, a nossa missão é garantir aí um trânsito seguro, que todos possam chegar ao seu destino aí em paz com a sua família. Além do reforço das equipes, a PRF contará com todos os aparatos para manter a segurança nas estradas, inclusive o K9, na localização de entorpecentes escondidos em veículos. Durante algumas fiscalizações, quando há uma afundada suspeita, é acionado aí os cães e eles têm obtido o êxito aí de farejar e encontrar essas drogas ocultas aí nesses veículos que estão transitando a rodovia.